Inscreva-se no Renekrod E entre no nosso Surf Tour do Discord Ou vem x1 lixo Carioca indo pra lá O de quem fica na jungle de vocês A gente tá bastante em dúvida Mas por enquanto tá entre o Ranger e o Minerva E quem for melhor de Elise Mano, não vai nem abrir o clipe Pô, fico com dor na bunda, mano Porque não cabe direito Não, peraí Calma aí Que clipe é esse? A play do Q Flash W no cara Tipo, que o cara não viu nem Da onde ele tomou Já viram essa? O cara upou, mano Ah, olha isso Meu jogo caiu, guys Beleza Parabéns Mano, ah, que bizarro, velho Essa temporada vai ser zica, pô Vai ser zica Ele vai começar com o poder de eliminar Um e o outro poder de comer o cu De quem tá... Minha visão otário Cara, não é possível que ele não morreu Caralho Olha, isso não pegou Isso claramente não pegou Tá indo, tá subindo, tá subindo Bata aqui Fecha o deck Cheguei na hora, hein, bebê Tô subindo Ah, vai se fuder, mano Meu salvador apareceu, velho Vai, mata esse cara também Não quero morrer, não Eu não quero morrer, guys É quadra aqui o meu com 10 de HP, mano Ah, velho Ó, ó, ó Ó E o pro carry, guys O que? Não, é possível Pode parar Vai, vai Isso aqui não existe, mano Isso é da FF Dá FF pra um Graças a meu bom Deus, mano Aqui o Raelo, velho Não é grão-mestre Não tem problema, mano Mano, dá nem tempo de eu ajeitar na cadeira, velho Só tava me ajeitando na cadeira Meu pai amado Dá, hein Dá, hein, senhor A Wave tá puxando pra cima dele Se ele ficar aqui Eu vou pegar o level 2 antes Eu vou matar ele Caralho Isso aí é o que vocês falam de checkmate, né, mano Que que foi isso? Travei a cabeça do Itairinho aqui, pô Cara, você tem que parar de ser cuzão com ovelha, mano Ele tá trocando os bagulhos, ele tá vendo a roupa, mano Ele não precisa ficar zoando o cara toda hora, mano Ele tava comprando roupa, mano, ovelha Porra, ele usou umas roupas aí de Bob Marley aos caralho, filho Agora o cara vai Ajuda ele aí, mano Que que isso, ovelha? Ovelha, só abrir, mano Cara, você tá... Ai, ai Vou tirar, vou tirar Não consegui flechar Eu sabia que ele ia fazer isso, é óbvio Só não consegui flechar Tá, tá, tá aqui na torre, Jamanto Não Acabou, 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 acabou Acabou o jogo Tem flash? Tô lá, toma a tela Você vai nela, não? Eu vou dar barrigada e vou smitar esse Minion Muito bom, ele pensa que só nesse faz isso, pô Vai tomar, meu filho Vini Jr., muito obrigado pelo Prime, irmão Tamo junto, seja bem-vindo aí Uma merda que deu lá no Bola de Ouro, né, cuzão? Rodrigo, brigadão, irmão Essa força Não, aí cê banir, pô banir Eu fui apertar Ctrl 4 e morri Nossa senhora Sai, porra! Caralho Deixa eu resetar, cara Deixa eu resetar, seu animal Porra, pior que foi bom Ele falou assim Em algum momento da série eu li no chat Caramba, se a Face não ganhar pelo menos um mapa Hoje eu vou almoçar pão com um rato, tio Não, não, pô Eu não falei isso, velho Ela me smitou, meu Deus Que cara horrível Ele fez o quê? Ela foi smitou um sapo Ela smitou eu Meu Deus Rapaziada, eu tô invisível pra vocês Olha pra mim Tá Ué Por quê? Porque... Errei o combo Mano Mano Como funciona meu Q? Eu preciso ficar segurando? Eu preciso ficar segurando Então toma, um de play da orelha Voltou pro Brasil Fiquei sabendo que a Zero Tenacity faliu após contato com você Você é um dementador Você tirou o emprego da Nina Você é espírito obsessor Vim pra Polônia lá no evento de anime Achando que ia ser contratado O bagulho faliu, mano Acabou o time Deixa eu ver Comunicado oficial do GDC Creator Organizações e seus respectivos objetivos Guardião do ciclo Manter o ciclo de mediocridade do Bongador a todo custo Operação Black Mirror Destruir mentalmente o Bongador Enfriando sessões de esclóxido em seus momentos de vulnerabilidade Operação Show de Tramp É uma operação de sabotagem interna de pessoas próximas ao Bongador Com o objetivo final de fazer o mesmo sempre Tomar as piores decisões possíveis Operação Porco no Espeto É a mesma operação ano passado Ainda sem o nome definido Consegui fazer o Bongador chegar aos 120 kg Neste ano a meta chegar aos 145 kg Enviando lanches bem gordurosos Estou reclamando da gente Mano, a brincadeira do cara Operação Black Mirror Ele estava reclamando dessa porra para mim O que faria você voltar ao competitivo? Por que que Cara, sério mesmo Por que que Tipo Vocês que fazem essas perguntas de competitivo Vocês me odeiam?